Segundo o comandante do terceiro BPM, a estratégia será a mesma utilizada nos outros anos. Vamos trabalhar especificamente só para o circuito de carnaval, ali, Praça Mané Garrincha, entre a Praça Mané Garrincha e a Praça da Cultura, com 50 homens, divididos no policiamento a pé, policiamento motorizado, carro e moto, e policiamento a cavalo, que é com o segundo esquadrão de João Lisboa, que vai nos apoiar. No corredor da folia, os policiais fiscalizarão o consumo em excesso de álcool, entrada e saída com recipientes de vidro e revista dos foliões. A operação começa na sexta-feira e se estende até a quarta-feira. Além do policiamento nos locais de concentração de pessoas, o efetivo das ruas será mantido. Para dar apoio à operação, as áreas do terceiro e do décimo quarto BPM, contarão com o apoio extra do Batalhão de Choque. O grupo, composto por 12 homens e mais três viaturas, estarão na cidade durante e depois dos dias de carnaval. Já nos primeiros dias de trabalho, os homens que são da capital São Luís, já trouxeram bons resultados. Estão apoiando tanto o terceiro batalhão como o décimo quarto, já estão desempenhando operações com êxito. Ontem nós tivemos já uma prisão significativa na área do décimo quarto, e essas equipes vieram para isso, para apoiar as ações dos dois batalhões da área e apoiar também a questão do carnaval. As abordagens para retirar drogas e armas de circulação seguem normalmente. O cumprimento da lei seca também será fiscalizado pela polícia.